Imagine que você morreu e por algum motivo sua alma descobre que interagindo com objetos inanimados é possível salvar a vida de pessoas, resolver puzzles, solucionar mistérios. Pois bem, por mais bizarro que pareça, essa é a proposta de Ghost Trick Phantom Detective. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o game, ou melhor, sobre a versão de demonstração que eu pude testar recentemente. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez no canal e pra mim é um prazer enorme de receber aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela força e por separar aí uns minutinhos do seu dia pra curtir comigo mais um conteúdo. Dessa vez nós vamos falar de Ghost Trick Phantom Detective, novo jogo da Capcom que graças a eles e a equipe da Telgames eu pude testar em antecipado a versão de demonstração. Eu disse novo jogo, mas na verdade Ghost Trick originalmente ele foi lançado há 13 anos atrás, lá em 2010, pra Nintendo DS, se eu não estiver enganado. Mas eu mesmo eu não conhecia, né? E agora ele recebe uma versão remasterizada pra Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam também. Em Ghost Trick a gente controla um personagem por nome Cicel, ou melhor, a sua alma, né? Começamos o jogo com Cicel morto e sem saber o que aconteceu com ele. Quando menos ele espera, uma consciência puxa assunto e começa a explicar pra ele que infelizmente ele tá morto, mas que nem tudo tá perdido. Como um espírito, agora ele possui alguns truques que passam a ser ensinados por essa consciência pra que Cicel, né, consiga pouco a pouco descobrir, entender o que tá rolando. E o principal, né, descobrir o mistério sobre a sua própria morte. O jogo ele é bem divertido depois que engrena, tá? E aqui o objetivo principal, até onde eu pude jogar na demo, é realmente possuir objetos inanimados, né, como eu falei no início, pra resolver os problemas, ajudar a pessoa, salvar outras pessoas também da morte eminente. Logo no primeiro capítulo, a gente vê uma garota sendo assassinada. Mas adivinha, um dos truques, né, que os mortos têm no jogo, é conseguir rever os últimos quatro minutos de uma... os últimos minutos de vida, né, de uma pessoa que morreu há pouco tempo. Desde que essa pessoa tenha falecido há menos que um dia, dá pra ver esses quatro minutos finais. O nosso primeiro desafio é voltar no tempo, rever os últimos minutos da vida dessa menina e descobrir se existe um meio de acabar com o vilão e salvar a vida dela. Como fazer isso? Bom, como eu falei, interagindo com todos os objetos do cenário. Basicamente, cada capítulo, galera, é um puzzle enorme pra você resolver o que te é apresentado, tá? Dá pra salvar essa menina? Não dá? Bom, eu não vou comentar e nem vou mostrar a resolução dos puzzles, né, mas dia 30 de junho, data em que o lançamento do jogo acontece, eu volto aqui no canal e mostro pra vocês se eu receber a versão final, tá? Olhando assim pro game, parece algo bem simples e realmente é um jogo simples, tá? Graficamente falando e tal. Só que, galera, ele é muito diferente, né, nessa proposta. Já deu pra entender, né? Que é bem diferente. E a gente vai se acostumando, se acostumando e, acreditem, o jogo te prende. E você fica mais e mais curioso pra saber o que realmente aconteceu com você. Nessa demo não dá pra avançar muito, né, e eu não sei também se ela vai estar disponível pra vocês, né, em algum momento e tal, mas caso ela fique disponível, seja no lançamento do jogo ou antes do dia 30 e tal, testa, meu. Ele definitivamente, ele vai te prender. O único problema, e que pra mim é gravíssimo, tá, no game, ao meu ver, é que, mano, vocês estão vendo que o jogo, ele possui muito texto, né? É um jogo que não tem vozes, mas sim texto pra nos apresentar as falas dos personagens e, infelizmente, o jogo não tem legendas pro idioma brasileiro, cara. É um fato que isso automaticamente vai afastar uma multidão de jogadores aqui no país, mas se você entender um pouquinho de inglês ou espanhol, japonês, chinês ou francês, tá suave. Eu mesmo, cara, eu consegui jogar porque eu coloquei em espanhol. Falo espanhol? Lógico que não, né? Mas é uma língua mais aproximada aí do português e a gente dá pra aquele portunhol meio doido assim pra entender algumas coisas. Uma ou outra coisa a gente se perde, né, eu me perdi, mas no geral é bem possível compreender o que o jogo tá te pedindo pra fazer, tá? Vai de cada um mesmo, tá? Sinceramente, vai de cada um. Você acha que dá, acha que não dá? Comenta aí. Eu não sei quanto jogo ele vai custar, né, nos consoles ainda, mas na Steam ele já tá sendo vendido por 130 reais, o que se comparado a lançamentos está bem barato, mas definitivamente eu não vou mentir pra vocês, esse não é um jogo pra todo mundo e você já tá percebendo isso olhando pra ele, né? Eu, Kalil, eu me senti bem confortável e imerso na proposta depois que eu peguei ele pra jogar, mas está óbvio que não é um jogo que todo mundo vai gostar, principalmente somado ao fator, né, de não termos aí sequer uma legenda no nosso idioma. Será que mais tarde eles vão adicionar? Mano, eu não faço ideia, nada foi falado, né, mas eu espero que sim. As minhas impressões, no final, o saldo é positivo. Infelizmente, né, a falta da legenda, ela pode atrapalhar, mas em uma promoção aí bacana, quem sabe, né, se eu não receber o game eu acabe comprando também pra poder trazer aqui, continuar explorando e enfim descobrir o que aconteceu com o nosso amigo Cicel, né, porque eu não vou mentir pra vocês, eu fiquei bem instigado, tá, a continuar e curioso pra poder entender o que aconteceu com esse cara. Agora, deixo aqui mais uma vez os meus agradecimentos a Tel Games e a Capcom Brasil pelo envio da demo antecipada e se eu acabar pegando a versão final pra jogar, obviamente eu vou trazer aqui no canal pra que vocês possam acompanhar também. Comenta aqui no vídeo o que você acha sobre esse jogo, se é um game que você jogaria, se é um game que você não jogaria, se você já conhecia, né, o game lá da sua versão de 13 anos atrás e tá empolgado agora com a remasterização, enfim, eu quero saber tudo, então me conta, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela força, tamo junto, até a próxima pessoal, valeu! Tchau, 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 tchau!